Essa é mais uma notícia oferecida pela TV via net.ru, a melhor IPTV do Brasil. A busca do Vitória por um goleiro experiente acabou. Primeiro jogador contratado para posição na temporada, Dalton é o novo reforço rubro-negro. Além dele, o clube também vai anunciar em breve a contratação do zagueiro Danilo Cardoso. Os dois já estão em Salvador, iniciaram a realização dos exames médicos de praxe, e irão se juntar ao elenco no treinamento da tarde desta quarta-feira. 4. Dalton tem 35 anos e este ano disputou a segunda divisão do Campeonato Paulista pelo Linense, clube pelo qual fez 15 jogos e sofreu 9 gols. A última partida dele foi em 30 de março. Antes de acertar com Dalton, a diretoria do Vitória havia tentado as contratações de outros três goleiros, Wilson, Saulo e Simão. Desde o ano passado, o dono do gol rubro-negro é um prata da casa. Lucas Arcanjo, 23 anos, foi um dos destaques do time na Série B do Brasileiro em 2021, mas não mostra a mesma segurança na atual temporada. Outros dois jogadores revelados na toca vinham sendo substitutos imediatos para a posição, Yuri e Cabral. Revelado pelo Figueirense, Dalton tem uma vasta lista de clubes no currículo. Além do Linense, passou também por Malutron, Mirassol, Rio Claro, Cruzeiro do Rio Grande do Sul, Metropolitano, Ercílio Luz, Guaratinguetá, Paissandu, Campinense, Vilhena, Nacional do Paraná, Parauapebas, Rissardu Piauí, Rio Branco do Paraná, CSA, Boa Esporte, Rio Branco e Londrina. Danilo Cardoso tem 25 anos, começou a carreira no Vila Nova de Minas Gerais, também defendeu clubes como Coimbra, Inter de Limeira e Betim. Nesta temporada ele defendeu o Athletic Club, de São João del Rey, no Campeonato Mineiro. Fez 13 jogos, todos como titular, e entrou em campo pela última vez em 3 de abril. Quinto zagueiro contratado pelo Vitória na temporada, ele vai disputar posição com Everton Páscoa, Rafael Ribeiro, Matheus Moraes, Marco Antônio e Héctor Urrego. O zagueiro Héctor Urrego já reúne condições legais para estrear pelo Vitória. O colombiano teve o seu nome publicado nesta terça-feira, 3, no Boletim Informativo Diário, BID, da Confederação Brasileira de Futebol, CBF. Ponta tendência é que o jogador entre em campo no confronto contra o Aparecidense, segunda-feira, 9, às 20 horas, em Aparecida de Goiânia de Goiás. Válido pela quinta rodada da série C. Héctor Urrego, tem 29 anos, começou sua carreira no Santa Fé, da Colômbia. Ele também já atuou no Medellín, da sua terra natal, além de Curicó Unido, Chile, e Sol de América Paraguai. O contrato de Héctor Urrego com o Vitória é válido até 15 de outubro deste ano. Se gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante para dar continuidade ao nosso trabalho, e se torce para o Vitória. Está assistindo o nosso vídeo e não é inscrito? Inscreva-se para não perder nenhuma notícia do Leão da Barra. Não é inscrito? Então o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo, e deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal e ative o nosso canal e ative o nosso canal.